Olivia vivia uma linda história de amor com seu marido, Otávio. Eles tiveram três filhos, Nathan, Dominique e Aurora. Mas algo estava prestes a mudar na vida dessa família. Tudo isso porque Otávio ficou muito doente e faleceu. Ela então teve que recomeçar sozinha com os filhos e ainda sente a dor da perda do seu marido. Embora milionários, Olivia decidiu trabalhar em outra empresa para se ocupar a cabeça. As crianças ainda sentem falta do pai e Olivia tem que se virar agora para dar conta de tudo. Para saber o desenrolar dessa nova série, assista até o final. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho. Um super beijo, que Deus abençoe vocês e simbora para mais uma historinha incrível. Doce mel Doce mel Estou me dançando Ah, eu gosto. Não tem nada para fazer aqui. A mamãe só fica trocada o dia inteiro naquele quarto. E a gente não pode sair para canto nenhum. Só me resta dançar. Eu... Eu acho legal danchar, mas se eu for inventar de danchar, vou ficar parecendo aqueles bonecos de posto. Não gosto nem de penchar, é uma vergonha alheia. Não é isso? O que é isso, mamãe? Você pode tentar. Não, uma vez eu tentei, quase que eu quebro minha coluna. Misericórdia! Tadinho! Foi horrível, é melhor ficar lendo. É, eu queria sair, mas a mamãe não quer sair. A gente saía tanto quando o papai era vivo. Nem me fale, toda semana a gente ia para algum lugar. A gente viajava, a gente era mais feliz e a mamãe também. Agora parece que ela só fica triste 24 horas por dia. Deixa eu ver o que tem de opções para comer. Ela não fez nada para a gente comer, mamãe. Acho que ela esqueceu. Ela está desde manhã trabalhando sem parar. Eu fui lá dar uma bebida de lotada e ela estava trabalhando ainda. Meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Ô, mamãe, sai do trabalho. Ah, não, crianças, eu tenho alguns relatórios. Filha, para resolver, eu não posso. Não, 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 não. Filha, para cá. Ô, Dominique, nada de ir lá para fora, tá? E por favor, filha, fecha a porta, eu ainda estou trabalhando. Não, mamãe, ela não quer mais trabalho. Sai daí. Mamãe, a gente quer passear. Ah, pode ir, amigo. Ah, não, amiga. Pode ir, sim, porque já acabou o seu turno. Quando eu vou falar aqui com a chefe? Não, eu gosto de trabalhar. É ótimo para mim, sabe? Eu acompanho. Você pode sair. Eu sou chefinha, então sai. Ai, tá, chefe. Obrigada. Ah, crianças, eu não sei para onde ir. Cafeteria, mamãe. Ah, não, sem falar que na cafeteria tem aquele rapaz, o Rafa, ele fica direto, perguntando se eu posso sair com ele e tudo mais. E eu não quero, crianças. Então a gente vai para a praia. Não, eu acho melhor a gente ficar em casa. Não. Ah, eu queria ir para a cafeteria. Por favor, por favor, eu vou tomar café, café, cappuccino. Não, não, não. Ah, lembra. Ah, mamãe, é só eu dizer para ele que ele é horroroso. Filha, eu não posso falar isso para o Rafa não, mamãe. A gente não vai no Rio Rafa não, lembra? Ele fica enchendo o nosso saco. Ah, eu queria cappuccino e o de lá é o melhor. Mas eu sei fazer cappuccino. Vamos fazer uma votação. Quem quer ir para a cafeteria, diz eu. 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 Eu não quero. Então é dois versus dois. Quem quer ir para a cafeteria, diz eu. Eu. Uau, então vamos fazer o seguinte. A gente vai bem rapidinho na cafeteria. Não. É bem rápido. É bem rápido. E depois a gente fica uma boa parte na praia. Pode ser? Não. Vá, 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 mamãe. Tá bom. Eu não gosto de lã. Nem eu. Mas tudo bem. Já que vocês estão insistindo tanto, a gente faz isso. É verdade. Então vamos. Eu odeio aquela cafeteria. Vocês já estão arrumadas? Por acaso vocês sabiam que a gente ia sair? Não. É porque a gente gosta de se arrumar. Eles vão me arrumar aí logo. De praia. Ela vai vestir outro look. De praia. Assim mesmo, já tá ótimo. De praia, mulher. É, mas eu não vou querer nadar. Ah, filha. Mas é pra você pegar um bronzeado. Mas eu não tô com vontade de vestir aquela roupa. Você não tá na banho, mamãe. Eu não tava banho de ontem, antes de ontem. Ah, mas você aprende. Filha, pelo amor de Deus. Você vai trocar de roupa, mocinha. E é melhor você estar aqui há 10 minutos aqui embaixo, tá bom? E eu, mamãe. Você também. Tem que se divertir. Não é isso que vocês querem que eu faça? Então vocês também vão ter que fazer isso. Vamos, crianças. Vocês já estão prontas. E você também, filho. Sim, mamãe. Sim, estou prontíssima. Para ir pra praia. Eu tô de toalha. E para tomar um capotino. Eu tô de toalha. Que linda. Cuidado, filha. Pra você não sujar sua toalhinha na areia, tá? Sim, eu vou tirar quando eu tiver meu carro só aqui na areia. Vamos. Olha, cuidado. Por favor, se certifiquem de que o cinto de segurança está colocado corretamente. Peraí, mamãe. Eu esqueci uma coisa que é muito importante. Tudo bem, filha. Vou esperar vocês aqui. A parte do piquíni. Ah, bem lembrado. Mamãe, segura o piquenique. Ainda bem que você lembra. Segura. Segura. Aqui é a caixinha de piquenique. Me dá aí. Por quê? Eu vou mentir pra você, não. Eu tô com a minha barriga arrancando de fome. E também vai ter um capotino, gente. Vem, mamãe. Tô indo, mamãe. Eu queria levar meus livros, pocho. Pode sim. Você não vai poder entrar na água, né? Não quero perder meus livrinhos, não. Deixa eu pegar aqui. Vem, livro. Vem, livro. Ah, não tô conseguindo pegar. Ah, peguei. Aqui, ó. Caixa de livro que eu peguei. Ah, obrigada, maninha. Vou ficar lendo, Léo. Toma. Toma a caixa de livro que eu vou buscar. Por favor, crianças. Fechem a porta. Tá. Mamãe, você é a última saída porque eu vou buscar umas coisas minhas. Tá bom? Tá, mas não demora. Mamãe, ó. Peguei meu dinheirinho pra comprar umas balinhas de minhas bonecas. Ah, não, filha. Pode deixar que eu compro. As minhas bonequinhas. Mamãe, não é justo. A gente também vai querer comprar alguma coisa. Você vai comprar pra gente. Mamãe, eu posso ir na frente hoje? Eu vou na frente. Pode, pode ir hoje porque ontem é que fui na frente. Mamãe, eu vou guardar aqui. Eu acho que tá meio bagunçado isso aí. Tem uma na frente, tem uma ali. Ai, mas tudo bem. É escadinha. É mesmo? Bom, tá todo mundo aqui. A casa já tá trancada. Eu vou acionar o alarme aqui do carro mesmo. E nós vamos pra praia. Olha, crianças, desculpa por eu não gostar muito de sair mais, tá? Eu sei, mamãe. Ali da verde, aproveita, mamãe. Hum, é verdade. É porque a senhora se lembra do papai, não é? Mamãe, esse carro tá muito sujo. A senhora precisa renovar essa cor. Ai, eu sei, filha. Eu vou depois mandar pintar ele. Mas é porque... Acho que o preto é melhor, não? Preto suja muito, né? É, mas não vai dar pra ver as cores. A gente vai primeiro no café, não é isso? É, só que ignora o Rafa, mamãe. Pelo amor de Deus. Ai, eu até tento, mas ele é bastante... Insuportável. Não, insistente, na verdade, né? Ele fica direto. Sim, mas insuportável no sentido que ele fica cantando as músicas horríveis. Pode deixar, mamãe. Eu vou proteger a senhora. E se esse Rafa ficar... E se esse Rafa ficar querendo alguma coisa com a senhora, a gente pega ele. O que é isso, meu filho? Você é tão pacífico. Não, mas é porque eu não quero que ninguém mexa com a minha mamãe. É, é muito insistente. É muito insuportável isso. Obrigada pela proteção, meu filho. Você é maravilhosa e vocês também, minhas filhas. Mas fiquem tranquilas, tá? Que eu já sou adulta e sei resolver essa situação. Pronto, a gente já chegou aqui. Deixa só eu estacionar o carro. Cuidado com os postes. É aquela mesma música. Motorista, motorista. Motorista mesmo. Venham, crianças. Qualquer coisa, eu estou aqui fora. Ah, clientes. Bem-vindos. Ai, meu Deus. Eu já sei quem são. Vai, maninha. Já parou o caputino. Vamos embora. Não acredito. Mamãe, vem. É ela. Calma, crianças. Isso é falta de educação. Eu não posso fazer isso. Pode sim, mamãe. Vamos embora. Meu Deus, filha. Vamos. Ué. Por que que ela achava em um... Ô, filha, você pagou? Paguei. Meu Deus. Tá vindo o pitch. Ah, filha, o sinal tá vermelho e eu não vou poder passar. Pega. É a minha chance. É que eu queria... Mamãe, já tá indo vermelho. Não, filha. Tem que esperar. Vai, senão. Ai, meu Deus. 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 Eu vou perceber que eu tô fugindo dele, crianças. Sim, mas a gente não sabe onde a senhora tá. Tomara que você tenha razão. Não, não, não. Ele não vai pra casa. Ele é muito stalker. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não vou poder fugir dele. Fiquem tranquilas. Eu sei me defender, tá? É, a gente não vai ficar aqui. A gente vai pra praia. Nessa hora ele já deve ter ido, finalmente. Não, ele é stalker. Filha, eu não posso ficar fugindo dele. Minha, eu já paguei o seu caputinho. Mamãe, esse negócio de stalker é muito perigoso. Quer dizer, é melhor a senhora ter ido pro outro lado. Calma, ele deve tá trabalhando. Mamãe, eu tô vendo um cabelo ali. Ele não tá trabalhando. Ele deve ter escondido, esperando a senhora. Ai, filha, para com isso. Ele não tá trabalhando, olha ali. Não é pra tanto, né, filha. Mamãe, eu tô vendo ele ali. Ai, meu Deus. Deus, é mesmo. Mamãe, mamãe. O que é que você quer, seu stalker? E aí? Você não deveria tá trabalhando, Rafael? É que eu já terminei meu expediente. Não terminou, não. Volte já. Não, eu peço... Não, eu peço... Não, demissão não volta já. Senão eu vou diminuir o seu salário. Tá, tô indo. Sai daí agora. Deixa a moça em paz. Ela é nossa cliente. Deixa ela em paz. Mas eu queria falar... Deixa ela em paz. Eu vou... Eu vou deixar. Deixa ela em paz. Ele é aí, chefinha linda. Sai, sai, sai. Calma, pode deixar. Calma. Não, chega a pé. O que é isso? Eu vou chamar a polícia. Pelo amor de Deus, eu só quero falar... Você está o quê? Você está o quê? Eu só quero... Você está o quê? Filha, por favor, vai brincar com seus irmãos. Eu vou conversar... Eu sei, com meninos. Manhã, não. Você está o quê? Está o quê? O que aconteceu? Está aqui a tua mamãe. Fico esperando ela aqui. Mas ela pode, amor. Deixa de ser encareceiro. Calma aí, gente. Eu só quero ser amigo da mãe de vocês. Você está o quê? Ela é a mãe mais linda do universo. É, Rafa, com todo respeito, agradeço o seu elogio, mas você não acha meio estranho? Você está lá no seu trabalho, aí, de repente, você já está aqui, onde a gente ia ficar. Isso é esquisito, não acha? Não fica perto da nossa mãe. Falta esse respeito. Que história? Você lembra que essa é a nossa mãe direita e já fica perto dela. Eu só prestei de saber que ela é a mulher mais linda do mundo. Cala, interesseiro. Que gaiato, olha... Estão, que você tem que deixar nossa mãe em paz. Ela não gosta de você. Ela te acha feio. Meninas! É realidade, mamãe. Pelo amor de Deus. Nossa, eu não sabia disso. Você me acha feio? É sim, é sim. Não, mamãe. É ridículo. Então prova que você não me acha feio. Provar? Aceita sair comigo hoje? O que está acontecendo aqui? Ela está o quê? Ele estava esperando a mamãe para vir falar com ela. Esse feio, ozo. Um ceboso desse. Então, gatinha. Para de chamar nossa mãe de gatinha. O que é isso? Ela chama chometa, gente, dona Olivia. Crianças, deixa que eu resolvo. Eu não sou criança. Eu sei resolver essas coisas, tá? Mamãe, você sabe que a gente não vai deixar assim? A gente não vai deixar assim. O que acontece é que os meus filhos sentem ciúmes porque eles ainda lembram do pai, né? Com todo o respeito. Com todo o respeito. Eu gosto muito de você, Olivia. Mas tá querendo gostar. Eu quero que a gente tenha amizade. Então, você é topa sair comigo? Não é possível, só porque eu sou pobre. Mamãe. Não, não é isso, Rafa. Mamãe. Então, aceita. Calma, deixa eu falar com a minha mãe. Aceita. Deixa eu falar com a minha mãe. Ei. Deixa eu falar com a minha mãe. Nossa, ela é muito brava, né? Melhor você ficar quietinha aí. Calma, filha. Melhor você ficar quieta também. Não é assim que a gente trata as pessoas. Mamãe, aceita. Assim, aceita. Só que a gente não vai deixar isso aí. Não, eu vou sim, filha. Se eu aceitar. Não, a senhora não vai. A senhora não vai, mamãe. Senão ele vai ficar enchendo o soco mais ainda. Mas já pararam pra pensar que se eu sair com ele uma vez e fazer com que esse jantar seja horrível, ele nunca mais vai querer me convidar? Não, mamãe. Ele é interesseiro. Você ainda não percebeu? Contrato, segurança. Rafa, eu vou, tá? Pode ficar tranquila e me esperar. Onde vai ser o jantar? E eu vou te buscar na sua casa. Me poste o endereço. Não, mamãe. Não passa. Não, não precisa. Eu faço questão de te encontrar no local do jantar. Tá bom. Então você naquele jantar ali. Mas eu tenho que falar uma verdade. Eu não tenho muito dinheiro. Você pode pagar a conta hoje. Como ele é interesseiro? Ai, não tem problema. Eu pago a conta. Maninha, você percebeu? Você não pode convidar uma pessoa pra jantar e não pagar a conta. Isso é a coisa mais relógica que existe. Se você convidou, você tem que pagar. É a minha convidada e você é o que convidou. Beleza, então, tá? Eu vou arranjar esse dinheiro. Não, não precisa, Rafa. Não, mamãe. Isso é lógica. A senhora não vai. Eu não posso fazer isso. A senhora não vai. É o teórico da minha parte. A senhora não vai. É o teórico da parte dele. Isso sim. A senhora não vai. Eu vou sim. Quem manda aqui sou eu, mocinha. A senhora não vai. Deixa, maninha. Deixa ela achar que vai. Então, tá. Te espero mais tarde, meu amor. É, é, amiga. Não chama. Não chama a minha mamãe. Minha filha. É, lindinha. Volta logo pro seu trabalho. Diminuir o seu salário e dar essa outra aí. Logo, logo. Vou ter três filhinhos. Agora eu... Três filhinhos, não. Você é demitido. Vai passar... Vai passar pra rua. Vai ficar com dois reais de conta agora. Mamãe, por que a senhora dá atenção pra esse fedorento? Se a senhora não der atenção, ele para de encher o saco. Crianças, eu não sou assim. Vocês sabem que eu respeito as pessoas. Mamãe, ele é muito legal, tá? Ele é muito legal. Mamãe, ele é interesseiro. Perceba isso. Meu Deus, crianças. Para pra pensar. Vocês acham que todo mundo que chega perto de mim é interesseiro. Você não percebeu que ele pediu pra apagar? É, ele talvez esteja precisando. Não, ele ganha um salário bom. Mamãe, isso é injusto. Ele chamou assim. Olha que a senhora paga o restaurante. Ah, gente. Tá bom. Vamos esquecer o Rafa. Maldito homem que confia no homem, beleza? Olha, concordo com vocês, mas eu não posso fazer isso com ele. Ele tá sendo gentil comigo, me convidando. Me diga-se com quem você anda e eu direi quem você é. Filha, eu sei disso, mas eu... Então não anda com ele, mamãe. Mãe, escuta a gente. Meu caso, a senhora vai ser uma charlatona igual ele. Crianças, da última vez que eu saí com alguém, vocês aprontaram. E agora vocês estão de novo querendo aprontar. Vocês também precisam deixar com que eu viva. Mãe, não. Não é isso. É porque a senhora só arranja problema. Ai, meu Deus, tá bom, né? A gente não vai mais ficar falando sobre isso. Vamos aproveitar a praia. Vamos pra casa, é isso sim. Ah, não. Vocês fizeram eu vir até aqui pra querer voltar pra casa. Mamãe, eu ainda fiquei cheio no nosso saco. Ainda não percebeu? Ai, mas olha, eu vou vir pro jantar a noite sim. Quer vocês queiram, quer não. Eu vou pegar todas as chaves e vou trancar. Só com uma ideia. Ele vai ficar pra eu sentado. E eu vou fazer ela ficar trancada trabalhando e esquecer esse jantar. E aí, hein? Você conseguiu estrupir-se e fazer o que tinha que ser feito? Dar o golpe naquela ricona? E ela vai sair comigo, meu amor. Sério? Olha, depois que você casar com ela, a gente dá um fim naqueles moleques horrorosos. E aí depois, você vai pegar todo o dinheiro que ela tem na conta, vai rapar tudo e a gente vai pegar o beco daqui desse muquefo. Qual binhade, meu amor? Eu sei que tá sendo difícil pra você fazer esse sacrifício, porque ela é muito feia. Mas, é necessário. Fê, vou... Não, realmente ela é muito feia. Quando eu olhei pra ela, eu quase caio pra trás. Mulher feia, misericórdia. Ai, agora dá licença. Tenho que fazer algumas entregas. Eu tô de olho em você, tá? Não vai errar com ela. Cheguei, mamãe. O seu cappuccino. Filho, não esquece de vir pra casa. Você tá lendo muito. Ah, você é a melhor irmã do mundo. Não esquece de mim. Obrigada. Acho tão linda a união de vocês. Ficou orgulhosa. Claro, mamãe. Estamos muito lindas. Meu Deus, mamãe. Cadê ele? Ele tá lendo. E quando ele fica lendo, ele esquece do mundo ao redor. Filho, vem. Maninho. Desculpa. Eu tava lendo. Eu tava lendo uma história muito legal aqui, sabe? Que fala na época antiga. Em 2020 também. Ah, filho. Que bom que você gosta de ler. Vocês, meninas, têm que aprender com o irmão de vocês. Ai, tá bom. Não compara a gente com esse menino. A gente tem personagens diferentes, mamãe. É, mas isso... Você não pode... É, mamãe, cada um tem o seu jeitinho de ser. Eu faço eletrônicos. É, eu gosto de dançar. E ele gosta de ler. E ele gosta de ler. Cada um tem os seus gostos. E ninguém é melhor do que ninguém. Eu não tô dizendo isso, crianças. A gente não pode comparar a gente com o maninho. Tá bom, desculpa. Eu não macho, tá? Eu acho que os três são maravilhosos. O que eu quero dizer é que vocês precisam se dedicar também aos estudos. Gente, não se dedica, porque a mamãe é a escola, tá? Ai, meu Deus do céu. A escola não é. Ali é creche e ali é... Eu sei, crianças. Não precisa me ensinar. Eu acho que precisa. Vira, mamãe. Eu gosto de ser gente também. É, eu hein. Não precisa ser assim, né? Ai, meu Deus do céu. A gente também não se dedica, a gente também não se dedica. A gente leva tudo que a Sarah faz também na vida. Crianças, vocês têm que ver que ele tá certo. Nós temos que ler. Ele tá certo, mas... Mas, mamãe, é porque cada pessoa tem um dom e um gosto pra alguma coisa. Eu faço a letra do que o senhor fez o meu celular. Eu sei. E nem se arrasar rápido. E você arrasa em tudo que faz. É, mamãe. Cada um tem o seu jeitinho. E isso que é o mais legal das pessoas é que cada um tem a sua personalidade. E cada um é importante do jeito que é. Ah, filho. Com certeza. Eu não tô dizendo isso. Vocês estão colocando palavras na minha boca? Não, mamãe. É porque a senhora acabou, né? De... 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 Comparar a gente. É, a gente é mímica. Eu esqueci como é que falha. A senhora tá comparando a gente com o maninho, né? É, isso é triste. A gente só quer que a senhora nos respeite. Tá bom, entendi. Mamãe, aí é o outro lado ali, ó. Pra virar ali, aqui a gente... Ai, é mesmo. Ai, eu não sei. Onde é que eu tô com a cabeça? É sério. Ultimamente eu ando muito estressada. Tá, eu vou me arrumar enquanto vocês vão se ajeitar. Eu vou falar com a minha amiga pra ela ficar com vocês hoje, tá bom? Mamãe, contrata um segurança. Uma segurança. O que é que eu vou contratar um segurança? Mamãe. Eu não sou nenhuma celebridade. Sim, mamãe. Precisa sim. É porque a senhora é uma mulher indefesa e aquele rapaz é um stalker. Ai, meu Deus do céu. Até quando vocês vão ficar falando assim das pessoas? Vocês nem conhecem ele direito. Mas, mamãe, a gente só quer o bem da senhora. Será que não entende? Mamãe, que tal a senhora ir trabalhar um pouquinho antes de ir pra sua reunião? Assim... Pra reunião não, pro seu jantar. Assim, a senhora vai ter um tempinho mais de descanso amanhã. Hum... Tem razão. Mas vocês vão me prometer que vão tomar banho, vestir o pijama e dormir. Eu vou olhar, hein? Tirar o cochilo, né, mamãe? Porque... Porque ainda tá cedinho, na minha opinião. Uhum, foi obrigada a dormir. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou trabalhar agora. Eu vou primeiro trocar de roupa e me arrumar pra... Pra... Pro jantar. Tá bom? Uhum. Ela vai trabalhar depois. Vocês perceberam, né? Sim, mas o plano vai dar certo. É questão de tempo. É questão de tempo dela ganhar nossa confiança também. Não é, maninha? Sim, sim. Sim, sim, sim. Mamãe tá duvidando a gente. Parece. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Tô me arrumando, filha. Ah, tá. Eu vou aqui abrir a porta pra gente dormir, tá? Tá bom. Vou fechar aqui a porta pra ser até mais privacidade. Tá certo. Ai, como eu tô feliz. Alguém quer trancar a porta aqui pra mamãe não desconfiar muito de mim também? Eu tranco. Mas a gente tem que ser rápido. Cadê ela? Eu já tranquei um pouco. Vou trancar mais. Você não deixou nenhuma chave por dentro, né? Senão ela abre. Não, não deixei. Que cochicho é esse? Crianças? Ai, eu tô curtindo. Ah, também. Cadê a caminhada? Já fechei, já fechei. Já tranquei. Crianças. Crianças! Crianças, abram essa porta. Crianças, eu não tô brincando. Crianças, vocês estão de castigo. Se vocês não abrirem. Cinco, quatro, três, dois, um. Dominique. Aurora. Nathan. Nathan, você é meu filho mais responsa... Vocês vão ficar sem drone. Crianças! Ah, meu amor, é que a gente já comprou. Eu sei que vocês estão mentindo. Pelo amor de Deus, abram essa porta. Ah, não acredito nisso. Estão de castigo o ano inteiro. Olivia cuida sozinha dos três filhos, Dominique, Aurora e Nathan. E ainda tem que se virar para cuidar do trabalho. Por outro lado, tem alguém de olho na milionária querendo se aproveitar do seu dinheiro. Mas os filhos de Olivia já perceberam tudo e vão tentar impedir a mãe de cair em uma cilada. Para saber todo o desenrolar dessa história, assista agora mesmo a mais um episódio de Mãe Solo Milionária de Três Bebês. Aqui no canal Radassa Love Blocks. Meu Deus do céu, a maninha vai abrir já já e eu vou sair morrendo com ela. Maninha, a mamãe ficou calada, né? Eu vou abrir. Não, calma! Ai, vocês abriram, criança? Eu não estou acreditando no que vocês fizeram. Venham cá, os três. Agora, Dominique, Aurora e Nathan. O que foi? O que foi? Vocês acham certo o que vocês fizeram? Filha, vocês me trancaram no banheiro já é mais de meia noite. Vocês não deviam ter feito isso. Isso é muito grave. Não deixe de salvar a senhora daquele burro. Filha, você não pode fazer isso comigo. Eu sou a mãe de vocês. Quem decide o que tem que fazer eu não sou eu. E você está de castigo, mocinha. Eu? Vai ficar um mês. Você vai ter um mês. Então não é injustiça. Seus irmãos também vão ficar de castigo. Ah, ela não é a coisa mais linda do universo. Ah, vai te pedir, maninha. Para, a gente tem que ir. Não, mulher. Para. Aurora. Você não me engana. Mamãe. Calada. Não estou deixando a minha mãe. Mas calada. Mas calada. O que você fez foi muito grave. E vocês estão de castigo por um mês. Cadê o Nathan? Nós estamos tristes. Ah, é, mozinha. Pois então vocês vão ficar sem celular, sem tablet, sem tudo. Uhum. Mamãe. Estou de boa aqui. Para, maninha. Ela vai aumentar o tempo. Como é? Deixa de ser chata. Você acha que eu vou... Caladas. Estou falando com ela. Não quero saber. É pelo menos de salvador aquele chato. Oi, mamãe. Quanto mais... Essa... Mamãe, eu sei... Calma, deixa eu falar, menino. Quando você sair com ele, vai ficar pedindo dinheiro, 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 dinheiro. Vocês não têm o direito de falar o que eu devo ou não fazer. Eu sou a mãe de vocês. Eu tenho o direito de dar o meu papete. Mamãe, não é... Nada de falar, Nathan. Eu estou muito decepcionada com você, meu filho. Eu imaginava que você era diferente das suas irmãs. Que você era mais comportado. Mas não, né? Pelo visto, você não é. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Mamãe, ele não tem culpa. A culpa é minha e da maninha. Não, maninha. Basta fingir. Ele se meteu em pau. Ele se meteu, mas foi pouco. A gente foi pior do que ele. Eu não tenho ideia. Caladas. Estou falando com a maninha. Não quero saber. Eu não autorizei vocês falarem entre si. Ok? As três. Aliás, os três. Perdão. Vão para o quarto. E olha. Eu vou tirar tudo que vocês gostam por esse mês, tá? Eu não gosto de nada. Ah, ótimo. Então, vai para o seu quarto. Calma, mamãe. Eu ouvi um barulho ali no quintal. Não, não. Vai me... Mamãe, que é um maluco? Nascer, tá? Sai daqui. Ai, meu Deus. A minha equipara te inventar. Não, não é eu não. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que é que está acontecendo ali fora. Maninhos, vai, mamãe. Eu vou olhar aqui para ele não me ver. Não é o que você está pensando. Não é, sai, sai. Não. Criança feia. O que é feio? Não quero saber. Você invade nossa propriedade e vai ser preso. Alô, polícia. Um bandido está aqui na rua. A secretaria é essa. Está aqui no quintal. E ele tenta invadir nossa casa. Quem é? Deve ser... Quem é ele? É o Rafael. Rafael, conheço esse nome. Ele é um criminoso. Onde ele tentou roubar o dinheiro das mulheres? Das meninas. E a sua namorada, Cláudia, trabalha na cafeteria junto com ele. O quê? O que você está fazendo na minha casa? Quem foi que tirou o meu endereço? Ele te seguiu, com certeza. Pelo interesseiro. Calma, eu posso te ligar. Calado. Você tem o direito de ficar calado. Mamãe, ele estava filmando a gente. O que é crime também. Não acredito. Como você descobriu onde a gente mora? Ele conseguiu. Você tem o direito de ficar calado. Agora cala a boca. Eu tenho de... Calar a boca. Cala a boca. Cala a boca. Você tem o direito de ficar calado. Não, mas eu quero ouvir a versão dele. Eu sou a polícia, eu sou a autoridade. Não. Não, tu faz. Agora, a versão dele vai ser um monte de mentirinha. Se você acreditar, você é uma... Como você descobriu onde a gente mora? Ele te seguiu. Ele segue mulheres. É que eu tinha uns superpoderes. Deixa de ser bobo. Que mentirosa. Ele seguiu a gente. Mamãe, esse homem é perigoso. É, eu acho que... Agora eu fiquei assustada. Olha, é, Rafa. Rafael, sei lá. Não, é pra você vir mais aqui, entendeu? Você acha que só falar isso vai melhorar alguma coisa? Olha, quer saber de uma coisa? Eu tinha um plano mesmo. De... Não encoste na nossa mão. Vamos sofrer as consequências. Ai, meu Deus. Chama a polícia, filha. Não mexe com a nossa mãe. Ai, ai, ai. Pacharinho bonitinho. Pacharinho bonitinho. Pacharinho bonitinho. Em nome da lei. Eu não tô acreditando que ele seguiu a gente. E queria invadir a nossa casa. Tá vendo, mamãe? Se não fosse a gente pra proteger a senhora, a senhora estava frita. Crianças, desculpa. Mas o que vocês fizeram também foi errado, tá? Não foi, não. Mamãe, a senhora tem que pensar na possibilidade de ter um... Mãe, deixa eu te explicar uma coisa. Aquele negócio lá. Qual é o nome daquele negócio? Deixa eu te explicar, bonita. Segurança. Vou falar... Nada como câmeras de segurança pela casa, filha. Não precisa eu contratar um segurança. Precisa sim. Não tem mais o papai pra proteger a senhora. Ai, parem. Eu sei disso. Mas eu também sei me defender. Não sabe mesmo. É porque a gente sabe judô. A senhora sabe judô, filha. E, óbvio, não é nem isso. É porque a senhora cai facilmente na ladainha de qualquer pessoa. Isso é muito perigoso. Sem ofensas, mamãe. É como se... O que aconteceu aqui? Olha, Neida, se a gente fosse esperar... Calma. Se a gente fosse esperar você vir pra ajudar a mamãe, a gente ia frita, viu? Como assim? Você fala, gente! Fala, filha. É como se... Como se tivesse um bloquinho de quadrado e você tentasse encaixar um triângulo em vez de um quadrado. Como assim? Quadrado e triângulo? O que é que tá acontecendo? Misericórdia. Eu não vou te explicar, não. Não tenho paciência. Olha, eu vou explicar pra ele porque ele tem que entender tudo o que tá acontecendo. A mamãe queria sair com aquele doido da cabeça que trabalha lá na lanchonete, na padaria, sei lá onde é. No café. Então, você acredita que ele seguiu a gente esse tempo todo e ele estava aqui filmando todos os nossos passos? A Cláudia namorada dele. É, a Cláudia namorada dele e ele foi preso. Minha noxa! Tudo isso enquanto eu lia um livro? Sim, tudo isso enquanto você lia. E é porque você disse que ia defender a mamãe. Você nem faz judô, garoto, porque você é medroso. Não é melhor a mamãe ter um segurante. É, é isso que a gente tá tentando convencer ela, mas ela não quer ouvir a gente. Não é porque a gente sabe judô, a gente é criança, a gente não sabe se ele tem que entender direito. Não tem necessidade. Tem sim, mas ela não sabe judô, não sabe nada, isso não tem questão. E a senhora é milionária, mesmo trabalhando fora pra uma empresa mais simples, a senhora tem muito dinheiro por causa do papai. Então, a senhora precisa deixar alguém vir cuidar da gente aqui, da senhora. Só assim pra gente dormir tranquila a noite. Ai, tá bom. Se eu disser pra vocês que amanhã eu vou ver isso. Hoje? Hoje não, gente, já é meia noite. Hoje? Falando pelo menos do anúncio, amanhã pode aparecer candidatos. É que não sejam bobas o suficiente. Tá bom, crianças, vocês já venceram, tá? Eu vou fazer isso, tá bom? Se vocês se sentem mais seguros assim, então tá certo. Mas o segurança não vai poder entrar na nossa casa. Vai sim, mamãe. Não, ele vai ficar aqui fora. É a única chance de eu contratar alguém. Mamãe, se ele não olhar a casa, a gente não vai estar protegido. Vai, ele vai ficar olhando aqui. Mas se invadindo pelo quintal, ele vai estar olhando o quintal? Ele tem quantos olhos mesmo? A gente coloca câmeras, filha. É pra isso que também pode se ter câmeras, pra auxiliar ele. Mas ele não vai ficar com uma moda de porquê, professora? Eu não vou colocar um estranho dentro da nossa casa. Isso também é perigoso. Então não contrata ninguém, senhora. Fica em casa. Mamãe, a senhora tem que ver que a gente não vai contratar qualquer pessoa. A gente vai contratar pessoas de extremamente segurança. É isso mesmo? Essa palavra existe? Acho que existe. Pessoas que realmente vão fazer a segurança da nossa cidade, não. Da nossa casa. Ai, tá bom. Tá bom, eu não vou mais ficar discutindo com vocês. Já tô com dor de cabeça, já tô cansada. Eu tô muito chocada com tudo que aconteceu. Amanhã a gente vê isso, tá? Agora, por favor, me deixem ir dormir. E vocês também, hein? É, gente. E a nossa castiga? Estamos livres, né? Estão. Só estão porque ele é uma pessoa. Mas só por isso. Se vocês fizerem isso de novo, vocês vão ficar de castigo. Mamãe, pelo amor de Deus, a senhora não tem argumento algum aqui. É, mamãe. A senhora tem que ver que a gente salvou o tia. Obrigada, tá, crianças? Realmente sou grata a vocês por isso. E muito obrigada por não acreditar nas suas filhas. E assim acreditar não é estranho. Filha, não é bem assim, tá? Não é bem assim. A senhora não conhece ele direito. Não sabe como ele se comporta. Não sabe onde ele mora. Não sabe. Não sabe quem é a família dele. É, mamãe. A senhora, se ele fosse um... Aliás, ele era, né? Mas se ele fosse alguém ainda mais perigoso, a senhora estava correndo sério risco. Então? Tá bom. Vocês têm razão. Eu sei. Eu estou errada nesse ponto. Mas já chega, né? Vamos todo mundo dormir. O dia hoje foi uma loucura. Mamãe! Já estou... Calma! Como assim? Já? Já estão... Cadê o moço? Mamãe, cadê o moço? Ai... Mamãe, tem uma criança ali. É aqui que estão procurando gente. Misericórdia, então mora a eternidade pra andar. Meu Deus, ele está comendo chão. Você precisa de ajuda, moço? Não, deixa eu fazer tudo cheio. Ah, tá bom. Não quis ofender, só estou perguntando. Que mulher bonita. Então é pra você que eu vou trabalhar? É uma criança chamando-me muito bonita, é? É muito prazer. Eu me chamo Olivia, são meus filhos, Dominique, Aurora e Nathan. Olha, eu achei pequeno, é uma das minhas habilidades. Eu sou um ótimo segurante. Então tenta bater em mim. Não, filha. Ah, é porque ela é muito pequena. Não, eu não bato em crianças. Para. Para, filha. Moço, só uma dúvida. Você já trabalhou nessa área? Já, já trabalhei. Oh, não, trabalhei não. Me lembrei agora. Eu já trabalhei... Eu nunca trabalhei. Meu Deus. Você morou com alguém? Existoso? Moro com a minha mãe. Desde quando eu me entendo por gente, minha manjinha já tem 190 anos, quase. Ah, que maravilha. Meu Deus, é moço. Porque eu sou o tipo, cuido da minha mãe, né? Eu sou o segurante dela. Moço, eu acho que ele foi voar, foi longe. Moço, olha, amamos o senhor. Você é muito legal, mas infelizmente... Não tem como, tá, gente? De contratar no momento. Obrigada. Mamãe, eu morro. Cadê ele? Ele sumiu. Tô aqui, eu, hein? Ah, você está perdendo um ótimo, Shigoriasha. Meu Deus. Você gostaria que eu lhe ajudasse? Não, eu sei me virar. Eu sou uma grande pessoa. Nossa, muito grande mesmo. Só se o coração for grande e pequeno, né? Hum, ele é menor do que a gente. Meu Deus. Moço, tá bem? Eu tô bem. Vou voltar pra casa. Hoje, a mamãe deve estar com saudade de mim. Meu Deus. Como é que ele dirige? Eu não acredito que ele dirige. Ai, meu Deus. Tchau, valeu pela oportunidade. Peguei o carro da mamãe emprestado. Meu Deus do céu. Mãe, como é que ele enxerga? Calma. Meu Deus, e foi-se embora. E foi-se embora. Como é que ele enxerga? Tá embora embora. Mamãe. É, por enquanto, a gente ainda não teve sorte. Chegou outra pessoa, mamãe. Ótimo. Vamos ver se essa pessoa... Meu Deus. Meu Deus, mamãe. Tem um cabelo andando solto pela nossa casa. Jericórdia, eu nunca vi isso. Um cabelo andando. Sozinho. Ei, que cabelo andando o quê? Muito prazer. Meu Deus, abriram as portas de todo lugar que tem gente miúda. É ótimo, misericórdia. Corte. Oi. É aqui que tô querendo segurança. É sim, moço. Você não tá comendo chão, não, né? Claro que não. Bom, eu vim mostrar os meus dotes. Certeza que esse emprego vai ser meu. Qual o seu nome, gatinha? Pode falar. Está apaixonado pela minha beleza, não está? Eu, hein? A mamãe não quer mais um filho, não, moço. Eu... O que é isso que ele tá fazendo? É a dança do gatinho. Dançando. Dançando. E aí o emprego é meu, começo quando? Oh, meu Deus, o meu Deus. Você era um gnome dançarino. Ah, moço, muito obrigada pelo... Meu Deus. Eu não sei o que você gostou dos dançarinos deles. Misericórdia, mas moço, a gente quer uma segurança, não um dançarino. Nós não estamos abrindo uma casa de shows. Ah, o que é isso? Ah, deixa eu mostrar. Moço, você trabalha com o quê? Eu já fui dançarino. Tô tentando ser segurança agora, né? É melhor você voltar a ser son... Sonarino? É, dançarino. Ah, o que é isso? É, você leva muito jeito pra dança. Acho que não ficaria muito bem você de segurança, sabe? Ah, é, peixando por este lado, valeu. É, daqui pra amanhã ele vai embora. Obrigada, moço. Eita. Isso não é isso, mas eu quero... Sem comer o chão. Meu Deus do céu. Tá difícil hoje, hein? O maninho rachando o pico ali, ó. Eu tô sem acreditar que isso é possível. Ele parece um cabelo andando pela casa. Para, filho. Ai, só vocês mesmo, crianças. Moço, você tá bem? Precisa de água, de suco? Meu Deus. Ele tá bem, mãe. Eu acho que ele tá precisando de ajuda. Aconteceu alguma coisa, moço? Como é que ele vai ser o nosso chiguro? Às vezes a gente nem sabe o que ele tá falando, mamãe. Obrigado, moço. Mas a gente precisa se comunicar. Meu Deus. Olha, moço. Eu não sei se o senhor sabe, mas aqui é uma seletiva pra contratar um segurança, não um dançarino. Já é o segundo. Eu queria escrever alguma coisa errada no site. Não é possível um negócio desse. Parece que abriu foi a porta do manicômio hoje. Realmente? Obrigada, moço. Tá, tchau. Bã, bã, bã. Meu Deus. Mamãe, será que a gente mandou pro cápsule currículo e esqueceu que não era pra lá? E assim, quer dizer, que na verdade não é pra lá, né? É pra um local pra pessoas que precisam de emprego. Não é possível, gente. Já tô pra desistir disso. Tá, mamãe. Vamos tentar mais um pouquinho. É o Zé da Feijoada. Zé da Feijoada. Agora eu fiquei com medo. Deve chamar um maluco, mamãe. Meu Deus, aquele homem de novo é o senhor Mandrake? E aí, beleza? Sou o Zé da Feijoada. Vocês vão gostar de me contratar para trabalhar. Meu Deus do céu. Acho que abriram a porta do horror hoje. Olá, você parece muito com o outro senhor. Eu acho que era ignorante. Não, não tinha o que, menina? Fica querendo a chua. Calada. E vai vestir uma. Você por acaso tem um irmão gêmeo? Sim, eu tenho. Meu Deus. Você já trabalhou de segurança? Não, mas eu trabalho de tudo. Fazer o que, né? Ter que ganhar dinheiro nessa vida? Moça, obrigada, tá? Mas deixa pra próxima. Vocês não sabem o que estão perdendo. Sou o melhor funcionário que existe no mundo. Se for o maluco do filho. É, tchau, moça. Tchau, obrigada. Não vai vestir a roupa, tá bom? É, uma roupa mais chique, né? Que essa da Misericórdia. Não é chique, é mais bonitinho. Ai, crianças, quer saber de uma coisa? Desisto, vou trabalhar. Melhor que eu faço. E mais outro que eu vou ver? Não, não. Ele é Caio. Não, crianças. Amanhã eu olho. Diz pra ele que já acabou o expediente. Já acabou, não. O expediente não, sei lá. A nossa seleção. Vou tomar um banho. Já acabou, não. Minha mamãe foi-se embora. Não acredito. Ai, meu Deus. Ele vai ser mais rebelde. É. Olá. É muito prazer. Me chamo Caio. E o Tio, quem vai comer dele agora? É aqui que estão procurando segurança? Sim. Sim, é aqui mesmo. Cadê minha mãe? Eu vou tomar banho. Mamãe, eu achei o... Perfeito. Tratadíssimo. Você parece ser muito gente boa, mais ou menos. Você tem cara de bravo. Mas parece ser gente boa, né? Não vamos jogar aparência, não. Aqui é a mãe, o currículo dele. Filha, você tem que pedir com licença. Eu não faço isso, mãe. Meu Deus do céu. O que foi? Olha o currículo dele. Ele trabalhou pro prefeito, pra auto-celebridades. Aham, confia. Olha aí, olha o currículo dele. Ah, ele pode estar latindo. Ah, meu currículo. Eu vou mandar pra minha advogada. Eu vou mandar pra você. Oi. Muito prazer, eu sou o Caio. Olá, eu sou a Olivia. Então eu mandei o seu currículo pra minha advogada, pra ela analisar, e realmente é verdade. Muito legal saber que você foi, né, o segurança de tantas pessoas importantes. Olha, eu vou dar o meu melhor, tá, moça? Eu pretendo trabalhar e dar o meu melhor pra vocês, pra vocês se sentirem seguros. Obrigada. Seja bem-vindo. Mas às vezes você vai ter que ficar lá fora, tá? A gente não aceita ninguém aqui. Mamãe! É uma questão de segurança, nossa. Mamãe, ele já trabalhou pro prefeito, pra celebridade... E pro presidente. Ele não é desconfiável. Existe essa palavra? Não existe. Mas tudo bem. Ele é uma pessoa de confiança. Criança. Crianças. Mamãe! Calma! Eu vou sair dela, não me deixe ir. É, mamãe. É um currículo bastante importante. Valeu, rapazinho. Pode ficar tranquilo, dona Olivia. Eu vou dar o meu melhor pra trabalhar aqui. Tá contratada, então. Não nos decepcione. Olivia estava sendo perseguida por um stalker. Mas seus filhos descobriram tudo. E agora ela teve que contratar um segurança para evitar problemas. Mas afinal, será que Olivia finalmente terá sossego com seus filhos? Ou virão novos problemas pela frente? Para saber tudo o que irá acontecer, assista mais um episódio de Mãe Salteira Milionária de Três Bebês, aqui no canal Radassa Love Blocks. Ai, mamãe. Amanhã até agora eu tô com preguiça de trocar roupa. Oi. Ai, eu tô com sono. Era nem que podia faltar hoje, né, mamãe? Até hoje é sábado. Olá, Dominique. Hoje é sábado. Você é outra. Com licença. Tá. Oi. Oi, gente. Quem é, filha? É aquele menino. Olá, senhorita. Com licença. Eu já vim pro primeiro dia de trabalho. Olha, Caio. Obrigada, mas... Eu comi meu cereal, mamãe. Não, não, pera. Eu posso ficar antes? Qual questão, senhorita? É, Caio, por que você fez isso? Desculpa, senhora. Eu preciso verificar se a comida não está envenenada ou se não tem nenhum nutriente ou algo do tipo que... Ai, maninha, comeu da senhora. Eu posso falar que vocês passarem mal. Comeu da senhora, maninha. Comeu da senhora, maninha. Meu Deus. Comeu da senhora, maninha. Não, não, por favor. Não, não, não. Não, 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 não. Calma. É... É, Caio. Eu corri. E eu tô escondida. Moço, você não precisa olhar isso porque quem fez a comida foi a gente e a mamãe. Mas é muito fácil de fazer. É só leite. O meu dever é cuidar de vocês e protegê-los. Mas o maninho vai dizer que é exagero, né, maninho? É, não precisa tanto, sabe? Eu entendo essa preocupação, mas fica tranquila, tá tudo bem. Vai, maninha, comeu seu. Tá muito bom. Hum, tá saboroso. Olha, Caio, você não precisa se preocupar, tá? A gente tá bem. Você parece ser muito desconfiado. Ai, eu já comi tudo. Hoje é sábado, tem certeza? Hoje é sábado. Ainda bem, eu achava que hoje era sexta-feira. Tô meia perdida com os dias. É, crianças, vocês, por favor, eu preciso verificar se tem algum dispositivo perigoso nessa casa, senhora. Não tem. Pelo amor de Deus. Olha, Caio, obrigada pela preocupação. Isso aqui tem câmeras. Mas está tudo sob controle. Você já foi contratado porque tinha um maluco me seguindo. Ah, mas mesmo assim, eu não trabalhei pra pessoas muito importantes. Eu sei que é perigoso. Maninha, eu já fiz o nosso pratinho pra gente ir pra onde? Pra onde? Pra praia. Mamãe me disse. Ela vai sair com a gente e deu um milagre. Mamãe, é verdade que a gente vai pra praia? É, na verdade eu vou porque vocês insistiram muito e ficaram falando que eu tava devendo algo a vocês porque eu acreditei no Rafael e não em vocês naquele dia. Então eu vou deixar, mas só hoje, tá? Porque eu preciso entregar alguns trabalhos. Mamãe, é só de fogo amanhã, depois de amanhã. Esqueceu? Sim, eu gosto da mesma. Caio, 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 o que você faz antes de ser segurança? Eu sempre fiz segurança. Algum tempo eu trabalhei fazendo algumas faxinas. Olha, sério? É, eu sou um pouco viciada em limpeza, mas eu já tô me tratando em relação a isso, sabe? Inclusive, se a senhora quiser, eu posso lavar as louças, senhorita. Ah, não, não precisa. É, licorce, é só um faxineiro babá o quê? Eu só quero ajudar, porque parece que não tem muito o que fazer aqui hoje, né? É, sim, a gente vai pra praia. É, e você não precisa vir com a gente, tá? Não, eu faço questão e, por favor, se a senhora me permitir, eu gostaria de dirigir o carro porque uma senhorita... Não! Não mesmo, eu sei dirigir muito bem. A gente vai até, né, mamãe? A senhora tá precisando. Ah, não, filha, eu vou dirigindo. Mamãe, não, não, não. Você tá devendo? Ah, meu Deus do céu, não tem necessidade. Eu também acho que não é segura, senhora Iapé. Pode ser perigoso, a gente não sabe quais malucos encontrar no meio do caminho. O maluco que a gente encontrou agora foi você. É, você veio do Capes. Também, olha, eu acho que eu mandei o nosso negócio lá pra contratar pessoas. Foi lá, não foi naquele site. Aquele site de contratar pessoas. A gente foi no lugar errado, tenho certeza. Parem, crianças, isso é ofensivo. Olha, Caio, eu agradeço muito. E se você quiser, você pode até folgar hoje. Não, aí também já é demais, né, mamãe? Ele acabou de chegar no primeiro dia. É, no primeiro dia já vai folgar. É, senhorita, eu nunca folgo dos meus trabalhos. Estou aqui 24 horas por dia, se for necessário. Pela madrugada, não precisa. Eu acho que nem foi uma boa ideia contratar um segurança. Só contratei porque minhas filhas ficaram insistindo bastante. Ah, mas eu estou aqui pra defender a senhorita e cuidar de vocês. E se for preciso, dou minha vida por vocês. Obrigada, Caio. Mas não precisa mesmo. É verdade, tá? Pode ficar tranquilo. Você não vai ter quase trabalho, eu acho. Ah, tem certeza. Olha, se vocês quiserem, eu posso inclusive fazer a comida pra vocês. Pra evitar qualquer tipo de contaminação. Não precisa, meu Deus. Olha, eu entendo que você já trabalhou pra muitas pessoas importantes. E talvez você pense que eu tenho o mesmo nível de perseguição. Ou seja, as pessoas me perseguem assim como perseguiam a eles. É isso que eu estou tentando explicar. Mas não, tá? A senhorita é milionária. Pessoas milionárias são muito perseguidas. Ainda mais por sequestradores. Eu não quero nem pensar nisso. Mas se acontecer de algum dia alguém tentar sequestrar a senhorita ou seus filhos... Pode ficar tranquila. Eu irei protegê-la. Obrigada. Mas isso não vai acontecer. Pode se sentar. Se você quiser merendar com a gente, fica à vontade. Não, eu já me alimentei antes de vir pra cá. Tá, então fala um pouco mais sobre você. Ontem na entrevista a gente ficou... Falando tão pouco que eu nem perguntei aonde você mora, o que você faz. Além, claro, obviamente, de ser nossa segurança. Fiquei curiosa pra saber um pouco mais sobre você. Até porque você vai conviver com a gente. Eu... Eu... Eu não faço muita coisa. Na verdade, passo boa parte do tempo trabalhando. Nossa, mamãe. Igual a senhora. Minhas filhas são... Um drama de gêmeos. Não, é assim, crianças. Eu só trabalho muito porque... Eu gosto de trabalhar com a minha mente. Não, é verdade. A senhora trabalha muito porque a senhora pensa muito no papai. Aí, pra não sentir falta dele, a senhora se mergulha no trabalho. É verdade, mamãe. A senhora só pensa no trabalho, trabalho e trabalho. Às vezes até esquece da gente. Ai, tá bom, né, crianças. Não tem necessidade de vocês ficarem expondo isso pro rapaz. Você tem filhos? É casado? Não, não. Eu nunca casei e nem tenho filhos. Ah, tá certo. Olha, eu não sei se você é acostumado com crianças, tá? Mas os meus filhos, eles aprontam muito. Então, cuidado com eles. Porque senão eles podem querer aprontar com você. Fazer trollagens. Então, ó. Não leva pro pessoal. Tá bom. Então, onde você mora? Eu moro num apartamento próximo à praia com o meu cachorro, o Ted. Nossa, você tem um cachorrinho. Devia trazer ele pra gente cuidar. Eu conheço as minhas filhas, tá? Elas não vão cuidar. São muito felizes. Mas, enfim, que interessante. Espero que você se adapte aqui. Acho que você vai gostar de trabalhar comigo. Até porque eu não dou muito trabalho. Fico mais trabalhando também. As crianças é que dão mais trabalho do que eu. Mas você não precisa se preocupar com elas, tá? Deixa aqui dessa parte e cuido eu. Pode deixar. Estou aqui pra proteger vocês. Tá bom. Vamos pra praia. E é como eu falei, né? Você quer ir, a gente não vai impedir. Mas não precisa, tá? Faça questão. Você não sabe, mas pode ter sequestradores, pessoas perigosas, ladrões, bandidos, assaltar banco e tudo mais. Tá? Meu Deus, ele exagera, hein? Eu vou fechar todas as janelas. Vamos pra praia. Eu só vou fechar todas as janelas pra ficar mais escurinho quando a gente chegar. Eu acho que isso é realmente importante. É misericórdia, hein? É porque assim quem está lá fora não consegue ver o que vocês estão fazendo aqui dentro e fica mais segura a casa. Nossa, ele é bem exagerado na segurante. Quando ele fala que é segurante, ele não tá brincando. Estou esperando vocês no carro, tá? Senhorita, se me permitir, eu posso dirigir. Não! Eu não quero que você corra nenhum risco. Que risco, menino? Meu Deus, não tem risco nenhum, moço. Fica tranquilo, relaxa. Tá bom. Vem, maninha. Ai, gente, vai no banquinho. Por favor, crianças. Apertem bastante os cintos. Me deixem. Tenham cuidado, tá? Tá bom. Tá pensando seriamente que a gente escolheu errado mais uma vez. E que ele não é tão... É... Heroico. É, na verdade, não é nem heróico. Como é que eu posso falar? Ele é muito exagerado, sabe? Ele é um segurança, mas ele é segurança demais. Eu vou ir na frente. Não, crianças nunca podem ir na frente. É como as regras de trânsito. Tá vendo, crianças? Olha o que eu falei pra vocês. Ai, mamãe, tá bom. Vai escutar ele. Vai deixar ele... Oi, vocês que quiseram contratar um segurança. Agora estão pagando. Fica falando da BGN. Porque eu não vou fazer isso com um rapaz, né? É... Por favor, vem na frente, filha. Vá pra trás. Tá bom. Então vou lá atrás no último. Ótimo. Vou escutar ele. Questão de segurança. Então tá bom, mamãe. Acho que não tá exagerando não ele. É, e vocês não quiseram contratar um segurança que aguenta as consequências? Sem ofensa. A senhora também vai aguentar, então. Ai, também. Essa é consequência de ter um segurança. A senhora também vai ter que aguentar esse rapaz esquisitinho. Ô, eu tô aqui, tá, gente? Não precisa falar assim também. Não leva pro pessoal, tá? É, Caio. É porque as minhas filhas são extremamente teimosas, sabe? A senhora também é. A senhora nem escuta a gente. Eu não escuto vocês? É por causa de vocês que agora nós temos um segurança maravilhoso. Ah, mãe. Então me escuta da próxima vez que ele for escolher. Por favor. Eu não escuto aí. Cuidado, tá? É... Nem, nem, maninha. É... É, olha, moça. Sabe por que a mamãe tá nessa situação? Porque ela não acreditou na gente e ela ia sair com aquele... Rafaela. Meninas. Viu? Você não escuta a gente. Ele não precisa saber dos detalhes, sem ofensas. Não precisa, sim. Eu não quero atrapalhar, mas... Você conhecia ele, senhorita? Não. E aceitou sair com ele? Sim, não é? Ele é interesseiro, mamãe. É, a gente falava pra ela e ela não escutava. Mas você vê que você quer falar. Eu quero falar. Intericórdia. Se ele aceitasse ser amigo dela, ele ia ficar pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro. A gente avisou pra ela, mamãe, esse rapaz é suspeito. Ele é muito estranho. Ele tá de alugiar, né, senhora? E ela não quis acreditar. Pode ter feito. Ele tava sendo stalker da mamãe. Nossa, que perigo. É, mas eu não... É... Vi nada demais. Ele tava sendo stalker, mas só isso, né? Só isso? Isso é crime? Isso é muito perigoso, tá, senhora? E pode colocar tanto em risco a sua vida como a das crianças. Crianças, olha, não preciso de ninguém no meu pé falando o que eu devo ou não fazer, tá? Senhora, eu acho que a senhora passou pelo sinal vermelho. Ah, não. É porque eu tô... Mas isso é muito perigoso. Por favor, não faça mais isso. Intericórdia, deixa isso ser plantor também, né? Mas a minha obrigação é proteger vocês. Ai, deixa, deixa, amiga. Ai, tá bom. Crianças, vão se divertir. Por favor, as crianças sabem nadar, senhora? Sabemos. Sim, elas sabem. Tem certeza? Sim, óbvio. A gente fez aula disso. De qualquer maneira, por favor, fiquem próximos a mim. Eu vou verificar se tem algum perigo aqui na praia. Que tristeza, eu quero ser livre. Ai, é, filha. Então você tá arrependida de ter contratado um segurança? Ai, então me escuta da próxima vez também. Eu tô verificando se tem alguma parte aqui que é perigosa, tá? Não, tem nenhuma aqui. Ei, rapazinho. Meu Deus, o que foi? Por favor. Eu tô verificando primeiro se não tem nenhum perigo na praia. Não, a gente não quer. Aonde? Da onde o seu me saiu? E por que a gente caiu na dele? Tá, eu tô de olho em vocês, tá? Não, não fica. A gente cai nessa cidade. É, meu Deus, eu quero ajudar. Quer ajudar? Então você e a mamãe ficarem ali, conversando. É, ajuda. Ajuda quem não atrapalha também. Tá bom, eu fico aqui com a senhorita. Mas, por favor, crianças, qualquer coisa me chamem. Tá, tá. Eu amo. Eu acho que ele é meio doidinho da cabeça, mas de todos os outros que a gente entrevistou, ele é o menos maluco. Quer dizer, eu posso dizer assim que ele é mais maluco que todo mundo. Hum, eu sei, né? Mas os outros pareciam ser bem piores. Tinha o cabelo andando, tinha aquele outro que era todo esquisito. Tinha aquele senhor mandraque. É, só a gente normal, senhor que não. É, maninha tem razão. Só a gente doida a cabeça. É, também é doido, né? É. Acho que foi o cabelo. Já pode. Sem certeza. A gente podia fazer um piquenique na praia. Que dó a gente vir pra cá agora em cima pra gente dar uma olhada nas variedades do que dá pra gente fazer. Acabei de olhar toda a orla da praia e não tem nenhum perigo por enquanto. Tá bom. Isso é ricórdia. Obrigada. Vem, maninha, maninho. Tô indo, o que houve? Vamos ficar olhando ele. Como assim? Com o drone. Ah, tá. Olha, é que... Ele parece que tá muito preocupado, hein? Eu, hein? Ele parece que não relaxa nunca, coitado. Vamos criar um, gente, ó. Ah, eu queria já bem nadar. Ou nadar não, mas fala, andar de prancha. A gente podia fazer um desafio depois. Ah, boa ideia. É, o meu drone, ele tem um negócio de dispositivo de áudio que eu consegui fazer. Ah. Eu posso escutar a conversa. Eu já olhei tudo e tá tudo seguro. Olha, Caio, obrigada por... Cuidado, gente. Tá? Mas tá bom. Relaxa um pouquinho. Não tem nenhum perigo. Ai. O que foi, senhora? O que foi? Nada. Eu acho que eu fui picada por um mosquito. Só isso mesmo. Tem certeza? Eu tenho. Relaxa. E vocês é a minha obrigação, senhorita. Obrigada, Caio. Mas não precisa ficar... Como é que eu posso falar tão preocupado assim? Está tudo sob controle. Mosquito? Misericórdia. Tem certeza? A senhorita está bem? Eu estou ótima, tá? Ah, que tal você ir relaxar um pouco? Tomar um banho de mar? Eu fico aqui, né? Não, senhorita. Eu fico aqui, por favor. Eu quero ver se está tudo bem. Vai que aquele homem que estava perseguindo a senhora apareça. Por quê? Ele foi preso, menino. É, ele foi preso, tá? Não precisa ter medo. Eu estou super tranquila em relação a isso. Tem certeza, senhorita? Tenho certeza absoluta. Meu Deus do céu. Ai, ai. Que vista linda, não é? É. Caio! Ai, no senhoricórdia, eu vi alguém. É para atrapalhar ali. Stephanie. Oi, quem é? Essa é sua nova namorada? Não. Não, não. Essa é a senhorita Olivia, minha patroa. Patroa? É, eu sou segurança dela agora. Que esquisito, segurança de uma mulher tão comum. Comum? Comum em você, nossa. E parece que não tem tanto dinheiro e nem é tão importante assim. Pelo menos eu nunca vi você em revistas e nem nada do tipo. Ela já passou em revistas, tá? Olha aqui, olha essa revista, a mulher mais rica. De bem-avendo. Oh, nossa, nunca tinha ouvido falar. E olha quem é a mais rica. Imagine se não fosse. Eu não sei de casa. O que aconteceu aqui? Ela tá se fazendo de babinha pequena. É, olha, não quero arrumar confusão, mas vocês são conhecidos. Namorados, com certeza. Na verdade, não é namorados. A gente já namorou, mas faz tempo. É, mas a gente bem que podia conversar, né? Ah, que maravilha. Pois conversem, eu vou ali. Não, senhora, eu quero protegê-la. Ai, meu Deus, pra que isso? Ela tá de boa, ninguém sabe quem é essa doida, essa moça aí, não. Deixa eu chamar nossa mãe de dois. Oi, moça. Doida é você. Olha como você fala comigo, tá? Por favor, para com isso, Stephanie. Desculpa, senhorita. Olha, não quero confusão pro meu lado e vocês podem ficar à vontade se resolverem. Eu vou tomar um banho de sol. Vamos ficar aproveitando a vista e ser feliz. Daqui a pouco anoitece e a gente volta pra casa. Eu aconselho a senhorita a ir logo pra casa. A noite pode ser muito perigoso. Oxi, deixa a gente ir de paz também, né? Olha, Sario, você precisa ser mais controlado com relação à sua segurança, senão desse jeito não vai dar certo. Tem que parar de ser paranoico, tá? Fica tranquilo, a gente tá na praia. É um local super tranquilo, seguro, tem policiamento aqui perto. Você não precisa ficar perreado. E como eu te disse, eu só te contratei porque meus filhos insistiram muito pra que a gente tivesse a segurança porque tinha um maluco me perseguindo. É mesmo assim, eu não quero... É que vocês corram nenhum risco. Pode ficar tranquilo, Caio. A gente está em segurança na praia. Exatamente, aproveita a vista, relaxa. Você tem que parar de ser tão estressado e preocupado com as coisas. Isso faz mal pra saúde. Tá bom, tudo bem então. Que tal você ir passear pela praia? Você pode se divertir e aproveitar. Tá, mas eu acho melhor ficar aqui. A minha obrigação está perto de vocês. Relaxa, Caio. Aqui é bem tranquilo, a gente sempre vem pra cá, né, mamãe? Sim, eu amo ficar olhando pra cá. Me lembro dos dias onde eu conheci o meu amor, sabe? O pai das crianças. A gente se conheceu na praia. Sério? Sim. Éramos muito felizes juntos. E aí a gente vinha pra cá todo fim de tarde. Na época da escola. Ai, era tão bom. É, eu sinto falta disso. Quer dizer, eu não vivi esse tempo que a mamãe e o papai se conheceram, mas eu sinto falta de ter ele com a gente. Eu também. Eu sei que vocês sentem falta. Mas eu tenho certeza que tudo que ele mais queria era que a gente continuasse. É, eu sei. É, com todo respeito, o que aconteceu com seu esposo? É, ele sofreu um acidente, sabe? Foi algo muito triste pra gente. Eu não gosto de falar muito sobre isso. Ah, tudo bem. Eu entendo, senhorita. Que bom que entende. Aqui é um lugar muito legal, sabe? Eu gosto muito. Oi, eu... Senhorita, o que é isso? É a nossa vó! Meu Deus, o que aconteceu aqui? Segurança, maluco. Meu Deus, com todo... Desculpe. Essa é minha mãe. Ela é a avó das crianças. Mamãe! Finalmente apareceu, não é? Eu estava apaixando, minha filha. Viajando, fui pra Paris. Depois pra aquele outro país. Você devia ir querer apaixar o namorado. Mamãe, pelo amor de Deus. Não é, não. Esse é o meu segurança. Segura, ancha? É, mamãe, vovó. É porque tinha um maluco perseguindo a mamãe. Estalqueando ela na nossa própria casa. Você vai saber quem é, né? O tal de Rafael. Não acredito. Eu falei pra você, minha filha. Que eu queria ter esquijito. Ela nem conhece esse cara direito. Ela queria sair com ele e virar amiga. Se ela virasse amiga dele... Eu ia sair com ele. Eu já expliquei tudo o que aconteceu. Não expliquei? Explica pra mim. Vou explicar de novo, então, mamãe. Eu ia sair com ele pra explicar pra ele que não temos nada. E nunca iremos ter, tá? As crianças é que são exageradas. Calma, deixa eu explicar agora. E ele... Ela ia pedir pra ser amiga dele. Mas ele... Só que sorte. Mas se ela ia ser amiga dele, ele ia ficar pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Até bancar. Conta da mamãe. O seu não é pra você ter amizade com ele, não. Não é só isso, né? Ela pode ser perigosa. Pode sequestrar vocês. Me livre. Ele tava piscinando a gente, sabia? E esse bonitão aí é o quê? Ele tava filmando a gente em casa, tá? Então, perigo. E a mamãe só caiu na real quando ela viu a verdade. É. Meu Deus. Já foi queimosa. A gente prendeu ela lá no banheiro pra ela não ir. E ela ainda deixou a gente de castigo. Mas, mamãe, como a senhora encontrou a gente aqui, hein? Eu imaginei. Então, em casa, só pode estar na praia. Dito e feito. Acertei. Minha filha, quero falar com você. Depois que você foi morar sozinha, pensei. Vou morar com a minha filha. O que você acha? Ah, por mim tudo bem. E esse bonitão aí? Quem ele é? Fale mais. Mamãe. Pelo amor de Deus. Não liga pra ela, tá, Caio? Mas, Caio, essa é minha mãe. Matilda. Matilda. Esse é o Caio, que é minha mãe. Ai, meu Deus. Ah, eu tô meio confusa hoje. Papá. Acho que a mamãe ficou nova. Ah, tá. Ai, que foi? Oh. Eu não sou a mamãe. Vá, vá. Eu vou falar com você. O que é, minha netinha? Ah, eu vou uma maçã pra você. Pera, eu preciso que você casse. Essa maçã não é venenada. Meu Deus do céu. A história dele achando a banca de neve. Não, banca de neve. Minha banca de neve. Não, meu filho. Pelo amor de Deus. O que aconteceu? Ele é maluco. É, digamos que ele é muito, muito preocupado com a nossa segurança. Tá demais, sabe? Mas eu gostei de você. Me parece uma boa pessoa e bonitão. Poderia fazer um bom cajal com a mamãe. Ai, meu Deus do céu. Que vergonha. Desculpa, tá, Caio? A minha mãe, ela às vezes fala bobagem demais, tá? Pelo amor de Deus, mamãe. Tá, vamos pra casa. E, Caio, se você quiser ir pra sua casa, já pode ir. Não, 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 não. Vai jantar com a gente. Tá bom. Vamos. Hum, gostei dele, viu? Eu já comi a minha comida inteira. Meu Deus do céu. Eu tava com fome, era? Não, era por questões de segurança. Dizendo ele. Ah, eu e a mamãe... Eu e a mania que fizemos aquele cereal. Eu sou perfeito. Coloca a lei de cereal. Mas o senhor não vai gostar dele. Ele é gente boa. Só é meio doida da cabeça. Meu jureleibe, jureleibe. Acho que a gente enviou por quê, tu sabe? É, acho que foi sem querer. Entendi. Então quer dizer que agora você tem um segurante? Porque tinha um dor de peixiguinho. E esse segurante também não é muito... É muito normal, não. Tá bom, meu Deus do céu. Sim, ele é o novo pai da mamãe. Parem com essa brincadeira. Desculpa, Caio. Parem, criga. É o pai da mamãe. É o pai da mamãe. É o pai da mamãe. Eu vou botar vocês de castigo. Tá vendo, mamãe, o que a senhora fez? Hum, eu só disse a verdade que vocês formam um cajão bonitão. É o pai da mamãe. Ai, meu Deus do céu. Que vergonha. Por ser perseguida por um stalker, Olivia precisou contratar um segurança. E agora ela terá que lidar com esse novo funcionário enquanto as crianças não param de aprontar. Mas afinal, será que Olivia e as crianças irão se acostumar com essa nova fase na vida deles? Ou será que acontecerão novos problemas? Para saber as surpresas e novidades dessa série, fique agora mesmo com mais um episódio especial aqui no canal Radassa Love Blocks. Mãinha! Ai! Eu botei essa roupa aqui. Agora eu vou tirar, tá bom? Tá, aproveita. Que vista linda. Obrigada, mamãe, por vir de novo com a gente pra praia. Mãinha! Ah, de volta, filha. Ai, misericórdia. Tem um homem querendo se achar aqui. Ah, maminha! Não pode ser. Meu Deus, uma tatuagem horrível, viu, maminha? Misericórdia. Quem é esse? Quem é esse, mamãe? O mamãe. Preciso da minha ajuda, senhora Olivia? Ah, não, não, não. Esse aqui é meu amigo de infância, Douglas. Maninha, eu vou fazer as pulseiras da amizade pra mim, pra você e pro maninho. Maninho, você tá bem? Não muito, né? O que foi? Eu estou inacabando. É meu estilo agora. Eu quero ser parecido com o nosso segurança. Filho, para com isso. Você não parece com ele, mas enfim. Douglas, quanto tempo, amigo. Vou fazer as pulseiras da amizade. Faz. Olivia, essas são suas irmãs? Somos, não. Somos primas. Não, não somos. Ah, primas? Ah, entendi. Não, somos irmãs. Não, são minhas filhas. É que elas gostam de brincar, Douglas. Elas são muito fofas no céu. É a Dominique, a Aurora e o Nathan. Eu sou da apocalíptica, maninha. E aquele é o seu marido? Maninha, eu sou da apocalíptica por um segundo. O que foi? Eu tento não sair melhor a gente, né? É, se segura. Vamos ver, né? A gente não conhece ele. Vai que ele é uma pessoa legal. Mas não parece. Mostra desse shape horroroso. Fica quieta. Filhas. Eu gostei. Douglas. Douglas. Muito bom te ver. Você é minha, amigo. Você acha muito. E cadê o pai dessas crianças? Ele morreu e não queria saber como. Ah, meus sentimentos, Olivia. Meu sentimento está rindo ali, ó. Que tristeza. Que tristeza. Então quer dizer que uma mulher maravilhosa como você está solta? Ai, deixa ela. Está solta. É. Segura para não explodir. Calma, maninha. Eu gostei. Ela é mais forte. E esse cara aí é o que é seu? Essa segurança não é. Não é. Não é. Que mentira. Não é, não. Ele é. Não é. Para. Para com isso. É meu segurança. É que elas são brincalhornas, como eu te disse. Eu te... Oh, é... Fala direito. Olivia. Gostaria de marcar um encontro. Quer dizer, um jantar com você. Não, não, não. Ah, sério? Não, mamãe. Mamãe. Eu sei mesmo. Eu nem conheço. Não liga, tá? Elas são muito ciumentas. Eu posso ir na sua casa? Não, casa não. É, a gente não acha muito legal. Sabe, mamãe? Ah, claro que sim. A mamãe até conhece ele. Quando ele era criança, é claro. Mas a mamãe vai amar te ver, Caio. Oh, Caio não. Não, me desculpa, Caio. Douglas. Ah, e esse cara aí? Ele vai ficar lá, é? É claro que ele vai. Ele é segurança. Sou segurança dela, senhor. Estou aqui para proteger e dar a vida por eles. Ixi. Eu bem que podia ser seu segurança, hein? Não, você nem tem. Não, você nem é segurança. Tenho certeza. Olha que crianças fofas. Eu amo crianças, sabe? Só que não. Não liga. As minhas filhas acabam falando demais porque elas sentem medo. Porque aconteceu uma coisa muito chata, sabe? Não temos medo de nada. Vocês têm sim. Parem com isso. A gente não tem medo. Para de fingir, mamãe. Isso é que eu não gosto dele. Senhora, eu posso dar a minha opinião? Claro. Mas faz tempo que a senhora não vê ele. Eu tenho certeza, sim. Se você quiser ir hoje, estaremos lá esperando por você. Então tá, gatinha. Me aguarde. Com certeza você vai gostar da surpresa que eu vou preparar. Surpresa? Mas não preciso de nenhuma surpresa, Douglas. Só de você aí já é mais que uma surpresa para mim. Faço questão. Foi muito bom te ver, Olivia. Tchau, crianças lindas. Tchau. Crianças, não demorem. Maninha, pelo amor de Deus. O que foi? Não tá bonita a minha roupa? É porque a sua roupa tá muito pra cima. Ah, mas é porque a mamãe disse que a gente tem que vir que nem uma bonequinha. Eu tive que pegar a roupa da minha boneca. Não pode. Mas foi ela que disse. Venho que nem uma bonequinha pro jantar. Deixa eu jantar a sua roupa. Ah, mas foi a mamãe que falou. Não tá legal? Não. Mas ela disse. Filhas, vão que nem uma boneca. Eu pensei. Tá bom. Então eu vou pegar a roupa da minha boneca. A Júri Valda. E vou vestir. Tá melhor agora? Uhum. Ai, essa roupa também, não sei. Não tá parecendo a roupa de boneca, não. Qual? A sua. Qual o problema? Ela disse pra gente vir bonita. Mas que nem uma boneca. Ela falou. Bonecos é vestido. Pelo menos a maioria, eu acho, né? Ah, deixa pra lá. Não é possível. Tá ótimo. Ela não pode reclamar. Estamos lindas. Uhum. Uhum. Vamos. Ah, filha. Por que você não tá de vestido? Porque eu sinto mais livre de short e blusa. Ah, mas eu queria vocês que nem umas bonequinhas. Mamãe, eu peguei a terra pra dar minha boneca. Ah, não, filha. Mas não é nesse sentido. E cadê o irmão de vocês? Estou aqui, mamãe. Olha esse meu look tá bom. Tá, vamos ver o look do Nathan. Cadê, filho? Beijo a senhora gosta. É, 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 filho? Esse look? Não tá bonito. Nossa, você tá esquisito, garoto. Ah, mas feito isso o quê? Mas eu, 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 eu tô, eu tô vestindo igual o Caio. Tá bonitão, viu? Não, tá, é, tá, tá lindo, filho. Não liga pras suas irmãs. É. Mamãe, vai concordar com esse menino, pelo amor de Deus. Filha, deixa aí, tá? Eu tô ajeitando já tudo. Eu tô bem nervosa. É, a senhora, a senhora está muito linda. Com todo respeito. Obrigada, Caio. Você é um fofo. Ai. Você dá um palpite. Que foi, filha? Nada, não. Eu tô bonita. Uhum. Sim, mamãe, está linda. Não tem necessidade. Vamos ver se aquele rapaz vai vir apresentável. Falando nisso, ele já tocou a campainha. Eu vou lá atender. Se a senhora me permitir, eu vou lá atender pra senhora. Tá bom. Com licença. Calma aí, deixa que eu vou lá. Misericórdia, vai me tirar a blusa, vai. Mamãe, ele vinha sem blusa. Filha, você não pode bater a porta na... Não, jamais. Ai, meu Deus. Deixa ele. É o jeito dele, né? É o jeito dele? É horroroso. Filha. Parabéns. Para com isso. Nem aqui, nem na China. Mamãe, tem que entender que ele tá se exagerando, né? Falei que tá errado, mas é sem mesmo. Mas ele tá exagerando. Mamãe, coloca a pimenta da comida, viu? Mas a mamãe, a comida favorita é bela. Ah, então tá. Se ele gostar, ele vai ficar vindo pra cá todo dia. Eu boto os outros. E aí, ele vai... Deixa eu falar. Deixa eu fazer. Deixa eu falar. Deixa eu fazer. Ele vai conquistar o coração da mamãe, a culpa é sua. A culpa é minha? A culpa é sua, que fica dando palpite. Deixa eu fazer a comida favorita dele que eu vou colocar. Ah, entendi. Então explica direito, não complica. Tá tudo bem aqui, crianças? Ah, não, tá bem. Tá ótimo. A gente tá dizendo quanta gente se ama. Aham. Tenho certeza. Olha as flores que o Douglas trouxe pra mim, não são perfeitas. Mas essas são as que a senhora tem alergia. Não é não, filha. É sim, são as violetas. Não é não. Parece as flores que são colocadas aqui na rua. Será que ele pegou lá? É pior. É proibido, mamãe. Ai, ele jamais faria isso. O Douglas é um lorde. Mamãe, ele arrumou da nossa plantação. Crianças. Eu já coloquei muita pimenta, maninha. Olha o cheiro da vinho. Dá a volta de espirrar. Gostou das flores que eu trouxe? Você arrumou da nossa plantação. Eu jamais. Você arrumou da nossa plantação. Você arrumou da nossa plantação. A gente não deixou. Não é verdade, né, Douglas? Eu sei que você comprou. Mas o que tá tudo arrancado? Olha lá. Eu queria ajudar. Olha lá. Deve ter sido alguém. Alguém só tinha que ser. Não, alguém pode ter passado. É. Tem até um negócio arrancado aqui mesmo. Ah, que estranho. Tem pimenta na comida dele. Muito sal. Eu coloquei, sabe, quanto? 10 quilos de sal, minha filha. Meu Deus. A pressão dele é lá em cima. É... Caio, você já pode ir pra casa, tá? Não, não. Eu prefiro ficar aqui, senhora. Pra proteger vocês. É, Caio. Fica aqui, protegendo a gente. Principalmente a mamãe. Manda ele ir. Eu tô aqui, eu sou. Não, não, não. Você não é forte. Eu sou lutador. Não, não, não. Não, nunca nem ouvi. Você seria famoso. A gente que é. Lutadores. Mas eu sou não bem. Mas eu sou na nossa... Na nossa... Na nossa faixa. Crianças, tá bom, né? A gente é faixa preta. Crianças, chega. Não é? Maninho. É, nós chamamos faixa petra. É errado. Desculpa. Nós chamamos faixa preta. Tá bom, né, filhos? Os maravilhosos e maravilhosos da mamãe. Vamos se sentar à mesa para comer. A lasanha toda, nossa, e os ovos... É hoje que eu vou tirar minha barriga da miséria. Você não vai comer a lasanha. Esse aqui é o meu? Uhum. Você não vai comer a lasanha. Caio, você pode se sentar com a gente, tá? Não, não precisa, senhora. Qualquer coisa eu compro uma merenda para mim. Não tem para que se preocupar. Mamãe, eu já fiz uma lasanha aqui para nós dois. A gente vai fazer uma comidinha para a senhora. Ah, tá bom. Quer beber coco com ovo? Pode ser. Espero que você goste, Douglas. Só não tem ainda. Vou esperar você, minha princesa. Mas sabe, hein? Só fiz uma comida diferente para a mamãe. Sabe por quê, maninha? Sabe o que eu estava pensando? Deixa eu falar aqui. Maninha, sabe por que eu fiz uma comida diferente para a mamãe? Porque a dela não tem pimenta, certo? Certo. Beco com ovo. Com um pouquinho de tomate. Eu estava pensando da gente sair junto, eu e você, e as crianças, só nós. Sem segurança. Não, com segurança. Ah, por mim tudo bem. O Caio merece uma folga. Mamãe. Agora, eu prefiro ir com vocês para verificar se está tudo bem. Eu acho que ele está com ciúmes da mamãe. Acho que entre nós. Aqui, mamãe. Não precisa. Ai, filha. Ai, filha. O que foi? Vim cheio dela. Mamãe, eu acho que a mamãe exagerou na roupa, né, mamãe? Não precisa você arrumar tanto para esse homem que nem vê o vestido com a blusa. Vamos lá, galera. Eu quero mostrar o meu muque. Eu não. Isso é nojento. É, você devia ter educação. Crianças. Mamãe, vai dizer que isso é nojento. Meu estilo. Meu estilo. Só te mostrando. Vai que ele está suado em cair comida. Suor na comida. Ai, que nojo. Parem com isso, crianças. Ele não está suado. Tocou. Ai, deu comer. Também, filha. Podem comer agora. Fiquem à vontade. Espero que goste. A gente fez com muito amor para você, Douglas. Mãe, aí, ó. Bicolos com ovos que eu acabei de fazer. Que tem só um tiquinho de sal. Tá tudo bem? Douglas? Você está bem? Está passando mal? Você se engasgou? Vamos deixar. Não vou tentar. Fica quieta. Ele não vai poder falar que está ardendo muito. Porque senão a mamãe vai se sentir ofendida. Então ele vai tentar ficar segurando. Ele vai cocer. Você está gostando? Eu espero que sim. Foi eu e as crianças que fizemos. Com muita mãe, Karen. Ah, eu acho que eu exagerei um pouco do sal. Mamãe, eu acho que eu exagerei um pouquinho do sal. Porque eu não lembrava a receita desse aí. Crianças, não me digam que foi vocês que fizeram isso. Mamãe, eu exagerei só um pouquinho do sal. Foi sem querer. É sério, foi sem querer. Não foi a minha intenção. Filha, você está falando sério? Sério, não foi a minha intenção. É, mamãe. A gente chamasse. Faria isso para ser rapaz simpático. Mamãe, a gente... Calma, não vou achar. Mamãe, é porque... Por que você está querendo rir, filha? Você vai me dar internet e se acontecer a mesma coisa. Filha, filha, filha. Eu é, mamãe. A gente não fez isso. Que é o melhor, minha gatinha. Não foi a minha intenção. Eu não sei. Quarta agora. Mas eu não sei a receita daquela comida. Três vão jantar e depois vão subir lá pra cima. Já cansei, mamãe. Eu também cansei. Crianças, depois que vocês jantarem, subam lá pra cima. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Você vem com nós, tchau. Tudo bem, se for lá pra cima, vão logo. Ai, meu Deus. Desculpa, Douglas. Sem problema, gatinha. O mamãe vomitou na frente da nossa casa. Mamãe, ele vomitou na frente da nossa casa. Se não tivessem feito isso comigo, isso não teria que acontecer. E agora, o que a gente faz? Mas esse homem, ele é um aproveitador. Eu sinto. Eu sinto de longe quando a pessoa é aproveitadora. Deixa, mamãe. Ela quer acreditar em todo mundo, então deixa. Quem não sabe dizer não vai se dar mal. Só pessoa, sim, se dá mal. É, a gente tentou avisar. Ela é teimosa. Eu não sei mais o que fazer. Eu já sei. Avisa pra vovó que ela vai dar uma bronca na mamãe. Que você nem sabe. Mas a vovó, ela conhece esse rapaz. Tomara que ela não puna por ele. Olha, eu acho que a mamãe, ela combina com o Caio. Olha, gente boa. A vovó, ela sabe esse tipo de pessoa. A vovó conhece. É, a minha vovó tem um ótimo farejo. É, farejo? Ela nem é cachorro. Não, eu tô querendo dizer que a vovó, ela sabe quando a pessoa não é uma boa pessoa. Vamos falar com ela. Ela vai resolver essa situação. Deixa eu ligar pra ela rapidinho. Vovó! Oi, minha filha. A mamãe tá se metendo com gente aproveitadora. Vou mandar aqui um vídeo parceira. Calma, eu vou filmar pra você. De novo, meu Deus do céu. Já a mãe não cansa não. Ela não sabe dizer não pra ninguém. Olha aí, ó. Sabe que doida aí? É o amiguinho dela de infância. Qual é o nome dele? Douglas. Vixe, eu sei quem é. A mãe dele é arrogante, a família dele é arrogante e interesseira. E ele era o menino mais chato da escola. Só vieram em casa com a sua mãe. Eles eram amigos, mas brigavam muito, sabe? Meu Deus do céu. E ele também fica direto assim, ó. Fica só. Ele foi até no jantar sem blusa. E se cair suor na comida? Dá, tu vai passar pra mamãe. Não, não, não. Deixa, deixa. Eu já sei o que eu vou fazer. Aguarde, verás. Eu vou tentar unir a sua mãe com o Caio. Eu acho que ele é o aparte perfeito. Calma, calma. Vovó, dá um broncanela. Eu vou conversar com ela. Pode deixar, tá? Deixa com a vovó, que a super vovó vai entrar em ação. Tá, deixa essa passada. Tá, mas eu tô em viagem, minha filha. E agora... Deixa eu passar pra senhora. Calma. Pode ser pra um broncanela. Calma, calma. Essas coisas... Calma. Essas coisas tem que ter paciência. Relaxe. A hora certa vai dar certo. É isso aí, bem. Vai dar errado. Na hora certa, eu vou falar com ela. Calminha, tá? Fica tranquila, netinha. Amo vocês. Amo, é senhora. Então, Xabi e Olivia, eu fui eleito o homem mais gato de Brookhaven. É. Pois é. E teve uma vez também que todas as mulheres da cidade correram atrás de mim. Ah, nossa. Legal. E aí depois eu ganhei o Miss Metrolife. Eu sou o mais gato de lá também. Maminha, vamos ficar espionando ela aqui com o drone. Ah, que maravilha. Maminha, vamos ficar espionando ela aqui com o drone. Meu Deus do céu. Esse cara se acha. E aí eu ganhei também o título de homem mais forte da cidade. Maminha, vamos ficar lendo aqui com o nosso drone aqui de cima. Xabi, Olivia. Maminha. Eu tô vendo, arrumação. Eu não tô nem acreditando que isso tá saindo da boca dele. Ah, eu não. Nem me falha. Eu também dou. Não é de pegar vassoura e... Não, se a mamãe se apaixonar por ele é o fim. E aí, Xabi, Olivia. Sabe o que tá vantando de fazer? Derrubou ele na nossa cadeira e deu uma vassourada nele. É pra ele ir embora. Não tá aguentando mais da história dele. Ele tá há uma hora falando o quanto ele é maravilhoso. Segundo ele, lindo, perfeito. E ganhou todos os concursos de beleza e blá, 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 blá. Nossa, mas... Minha mãe tá suportando mais velho. Eu tô falando tudo isso pra deixar bem claro aqui que eu já tenho olhos pra uma mulher agora. Eu acho que já tá na hora do senhor ir pra casa, né, senhor? Já vai dar meia-noite, isso sim. É melhor o senhor ir. Porque... Você já vai dar meia-noite. Ah, o que é isso, Caio? Você também tem que ir pra casa. Deve descansar um pouco. Dá licença, tá, segurança? Não, fica aqui. Eu... Eu me apaixonei por uma mulher muito linda. Que não seja ela, então. Ah, sério? A família arrogante, menina arrogante. Ela é perfeita, sábia. Ela tem olhos de mel. Olhos de mel? É olho verde, isso aí. Ela gosta de usar vestido vermelho. Ela não gosta, não. Eu tô sendo obrigada. É mesmo. Ela não gosta de vestido vermelho. Tá bom, né, senhor? Acho melhor o senhor ir pra casa. Ah, sai daqui, segurança. Douglas, eu não quero que você fale assim com o Caio, tá? Ele me protege. Ele é uma ótima segurança. Toma, viu? Obrigado, senhora. Mas então, quer sair comigo amanhã, gatinho? Amanhã, eu quero levar pra você... É... Passar na praia. Ai, eu vou levar os meus troféus. Amanhã, a mamãe tem que trabalhar, porque ela tem uma reunião. É mesmo. E eu acho que ela também não tá com muita vontade de ir, não. Calma aí, pessoal. Mamãe, você não tem reunião? Tenho, filha. Mas olha, fiquem quietas aí. Daqui a pouco eu vou ir conversar com vocês. Não esqueçam. Tá bom, tá bom. Não esqueçam o que vocês fizeram. Deixa a gente só te avisar. É, mas a senhora não esquecer. E a senhora não pode faltar. É muito importante. Esqueceu? Tá, tá bom. Calma. Tá vendo? Eu tenho uma reunião. Eu espero você. Não, não tem tempo. Eu vou chegar tão cansada. A senhorita Olivia, ela trabalha muito e ela não pode ir amanhã, senhor. E respeite ela, por favor. Mesmo assim, prometendo. Desculpa, mamãe. A gente só quer proteger a senhora. E não vai deixar a gente de castigo. Não, isso parece que você tem mais de segurança, hein? Não, você não é bem-vinda. É que elas são ciumentas. Mas enfim, deixa pra próxima. Então, vamos pra depois de amanhã. Eu vou te mostrar os meus trofés na praia. Também tem reunião. Ai, não. Então eu vou... Esses dias ela tem reunião em todos os dias. É, eu vou ter uma agenda só livre. Próximo mês. Mas... Tá bom, então. Então eu vou fazer o seguinte. Próximo mês sem falta, hein? Hein, gatinha? Não, ela também tem reunião. Não é, mamãe? É. Ela vai ter muitas reuniões. Próximo mês, próximo ano. E não vai dar pra ir nesse ano. Agora que eu sei. Eu sei. Só no ano que vem. Pode ser. É, isso mesmo. Ih, a gente... Agora que eu sei o seu endereço. Eu vou fazer uma surpresa pra você depois, tá, gatinha? Mamãe, vamos mudar de casa? Tchau. Ei, tchau. Mamãe, vamos mudar de casa? Tchau, Douglas. Ele não me incomodou a senhora, não, né? Pra falar a verdade, foi o pior encontro que eu já tive. Não que tenha sido o encontro, sabe? Mas foi horrível. Ele só falava do quanto ele era maravilhoso, segundo ele. Ai, meu Deus. Obrigada por terem me livrado, tá? Da situação com o Douglas, dele me convidar pra jantar na praia. Ele passou a noite inteira só falando do quanto ele era maravilhoso e blá, blá, blá. Veja lá, Márcio, de novo. E ele tá falando, eu sou tão maravilhosa, sou tão perfeita no meu xingado. Nossa, direto. Não aguentava mais. Mas assim, olha, tem uma coisa pra avisar vocês. Estão de castigo ainda assim, tá? Mamãe, tá... Embora... Não, não, não. Embora ele tenha sido insuportável a noite inteira, vocês fizeram algo muito grave. Mas não fui eu, mamãe. Foi sim. Um mês de castigo, criança. Três dias? Não, um mês. Vamos fazer um acordo em três dias. E a senhora pode obrigar a gente a... Qualquer coisa. Eu vou costurar as vestidas da senhora. Hum, tá bom. Então, uma semana. Feito? Feito. Ah, ótimo. Eu vou costurar todas as vestidas. Hum, maravilha. Não é nem por isso. É porque vocês também têm que ter limites. Não é verdade, Caio? Sim, senhora. Mas, mamãe, eu posso mostrar uma coisa pra senhora? Impressão minha ou o Caio tá feliz? Não, o que é isso? O Caio tava morrendo de ciúmes e agora ele tá feliz, maninha. Um vídeo de hoje. Um vídeo de hoje.